Fiz um híbrido de um diagrama de classes com um diagrama de casos de uso. Então aqui eu representei as três classes principais do jogo que desenvolvi, a classe Arena, a classe Ameba e a classe Interface. Representei os atributos e os métodos de cada classe, sendo que na classe Arena nós temos o atributo Imagem, atributo Som, e temos os métodos Infecção e o método Iniciar, o método Start. E na classe Ameba, representei os tipos, né? A classe Ameba tem como atributos tipo, sequência e se ela está viva ou não. E nesse caso da classe eu representei os três possíveis objetos dessa classe, objeto Ameba Small, Ameba Medium e Ameba Big. Cada um com um valor diferente para o atributo Size, Size 0, Size 1, Size 2. Essas classes estão associadas, e assim como o usuário, sendo um híbrido de diagrama de casos de uso, ele está associado à interface, e essa interface está ligada à classe Arena, e a classe Ameba está ligada também à classe Arena.